Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano Se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Maureka Tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações Tamo junto, família! Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Rainbow Six Para mais um vídeo aqui no canal, mano E agora são duas horas da manhã, galera E a gente está gravando aqui, mas não só vê aí, galera Só vê aí, galera Tipo repilogue, gays Tipo repilogue Tipo repilogue Tipo repilogue Tipo repilogue Peraí, 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 faz silêncio Pinsa num Jagger fio Fio! Tá doido? Eu achei massa essa roupa dele, pô Tô zoando, pô Isso é recalque, tá ligado? Recalque, né? Da Elite, né? Galera, a gente está todo mundo gravando escondido, galera Já era para todo mundo estar deitado, tá ligado? A gente faz assim A gente deita com as esposas Espera ela dormir e levanta E vai jogando Aí não pode falar alto igual Fala de manhã Daqui a pouco ela brota ali Igual uma assombração Ela não morre do coração Vocês podem perceber nas gameplay Quando a gente fala Fala aí, galera Beleza? É porque está de dia É porque está de dia Quando a gente está falando de exito É porque está de noite O Alisson Fala alguma coisinha Fica aí Ai, ai, mano Ó, o MC ceguinho está aí de novo, ó Meu Deus, meu Deus Reloga aí Que isso? Ai, cai Falei errado Ai, cai Manivela Manivela para PC Foi malagem Eu dei TK no Alisson Vou nem destruir o drone mais não Que agora eu estou com medo de dar TK nos outros Caraca, bicho Onde eu reparto, galera? Espera aí, Alisson Pode fechar aqui, Alisson? Então Vou deixar aberto Sim Caramba, bicho é vida louca mesmo Eu joguei uma trepinha em cima aí, Alisson Eu disse que eu Eu escutei barulho de rapel, mano Já não duvido nada que foi aqui Eles estão quebrando aqui, ó Estão quebrando aqui, ó Que barulho é que é a parte daqui, velho Que barulho é que eu estou Onde eu marquei Lixo Cuidado aí, Bebe Tá das costas, hein, Rd Bebe tá ali Caiu na ela ali, em algum lugar Caiu na ela? Uhum Preciso esperar aqui Tá, onde eu tô? Tá, onde eu tô? Tá, onde eu tô? Beleza Eu aqui Um carinha que tá cá Bom, bom, tá aqui É Rd, é Rd Você tem que ficar aqui, ó Bom, bom Tá aqui, ó Tá aqui O cara tá entrando lá por trás Se for pegar Você me fala Ele tá bem aqui, ó é que eu tô com medo de entrar em costa lá vai entrar tá todo mundo cuida com a costa aí cuida com a costa aí todo mundo no bom bebê mas cara tá no bom e bem já entraram mas eles eu vou sair daqui não é dele tá aí né ele fez a pela ele fez a pela o bairro aí tá 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 lá embaixo vem ceguinho pegou não tá aqui não boa no peito no peito o caco domina c4 no peito mas o velho eu matei a a a este mano com uma bala tá ligado que descarre acabou as balas eu pensei em recarregar só que eu imaginei que ela também ia recarregar eu falei só toma 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 vamos mostrar que mesmo com sono mesmo jogando a a escondida habilidade é o que não falta precisamos encontrar a bomba ou falta né não sei não sei se o mano não podia ter nem ela nem quer porque nem frost não tinha deles nem leve meu irmão tem valkyrie tem ela os cara fiz os cara da teca um do outro o seu luba tudinho o sítio ia ia o 10 segundos para inserção faltam cinco segundos faltam cinco segundos e o desativador foi recuperado você localizou uma bomba vá até lá e desative-a e aí e aí quem tá dando tiro aí é meu parceirinho tá doidão eu testando uma pistola e não funciona mais e aí ó e aí e aí é a parte alada não ficar susado deve perdão eu fui tirar no cara mano cara chato véio e então cara pelo menos o bb matou e eu matei ele foi tudo instantaneamente a sua ideia de nossa frente ainda só corredor do outro lado do outro lado aqui é ideal que é onde é que eu quero tomar cama tomar que tá indo aí corredor aqui ó vai jogar caraca mano fica deitado é muito ruim velho caraca como que eu matei essa mulher é muito ruim de mirar né me salva aqui me salva aqui calma que eu tô longe pra caralho tá em cima do armário a mano já era a ela a mira me pegou se der para me levantar o ceguinho tá caído vê se você consegue levantar o ceguinho tá animais último inimigo sobrevivente prestando atendimento e tratando ferimentos obrigado nossa aqui ó eu tava um de TJ olha a véi como é que eu vou te explicar Oi e então eu nem posso morrer dois aí Ah tá aí Ah não seguindo assim tá lá fora boa 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 caralho time viu a mira ficou no travesseirinho ali você viu só de ter pegado o cara na faquinha eu já tô feliz mano já ganhou a ranked né já ganhou a ranked eu vou matar 100 pessoas na faquinha pra mim fazer 100 camadas de faca na R6 faz um highlight só de faca faz assim ó 100 camadas de kill de faquinha na R6 imagina um vídeo velho vamos pôr de 10 minutos só fraco 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 10 minutos só de facada só de facada é fraca e fraca galera não é fap fap não ixi como é que é que você fala que isso que é isso que é isso que é isso esparedão aqui de trás aqui galera esparedão aqui de trás aqui é mais importante vai o sapão lá o ien deixa é é marmita pra não é mas quase que eu dei uma facada no no Oxi Caraca galera, reforça aqui ó Boa jamais Boa mulher Caraca mano 80 tiros meu filho Tá debaixo do carro eu acho Debaixo da onde? Mas já saiu já Caraca Eu to perdido aqui Pra que se incomodar se os robôs não tem que ir de lá Preparando o sensor cardíaco Não pegou mano Tem um carinha aqui na janela aqui O cara ta aqui mira ta cavalo Aqui na janela Ta aqui RD Boa RD Boa RD Boa RD Opa 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 Aqui fora Aqui na frente da porta Ai velho Nossa foi mal Tranquilo Tranquilo tamo kit tamo kit Opa Mas vem querer velho Na hora que você foi pular a janela ele apareceu Tamo kit Porta Ai na porta Faltam 5 segundos Ah Boa Boa Pelo menos não deu aqui Caraca mano O cara segurou mesmo velho Nossa RD foi mal mesmo velho Não tranquilo Não tranquilo mano Tranquilo A culpa foi do TJ ta ligado Vocês só ganharam por causa de mim Mano Eu to bobo como que eu matei a Valca aquela hora que eu tava deitado mano Eu acho que de 80 tiros 81 tiros eu dei 80 Ta ligado Eu to bobo como que eu matei o escudão lá velho Tipo assim eu tava mirando no cara da porta Aí no cara debaixo do carro Aí a arma deu recorre velho Foi na cabeça do escudão certinho Tá luco Ô TJ Ele tava mirando em mim que eu tava na escada marcando a porta ta ligado Ele mirou em mim mas eu não tava mirando nele Ah pode crer Ele passou na frente na hora entendeu Ah tá Passou correndo Só tomou uma É a riba galera Com certeza vai ser naquele mesmo lugar lá em cima né Sim Tem cap Agora tem cap Agora o cap que vai segurar nós hein Vocês já devem ter pensado assim Último round os caras vai vir igual um Um cavalo manco Um cavalo manco nem anda direito Ó o velho parou com o drone dele lá mano pro cara matar Na porta principal aqui ó Ah pelo amor de deus velho eu caí mano Tem que tem Na porta principal aqui tem cap A gente vai tentar ganhar para você velho Tá muito difícil a gente ganhar mas nós vamos tentar Tá Eu vou tá trolando esse final de noite Final de noite nada Cuidado TJ TJ Caralho TJ Tem que ir Trocando carregadores Drone TJ Olha se tem alguém aí Tem alguém dronando Quem é que tá dronando? Eu Tem alguém aqui nessa sala? Espera aí Não mas tá tudo aberto aqui ó Não mas tá tudo aberto aqui ó Eu já caí em um Capcom Eu já caí em um Capcom Eu já caí em um Capcom Eu não sei se ele tinha Frosch Mano O Capcom tá ali do lado do armário Olha a Liga O que é que não está aí atrás deste armário? Aí C4 Caraca Caraca Nossa, é bala vindo que não acaba mais O pelo ativador está ativo, proteja-no a todo custo Vai pegar, né? Está indo embora Está impossível de perder, mano Boa Boa Oxe, não foi o Alys que matou? Eu achei que ele tinha matado também Eu também, pô GG, time Estou falando com vocês, mano Ganhei até um troféu Equipe Alpha Não é o sono que atrapalha a gente não, mané A gente joga demais, tá ligado? Ganhei tipo um troféu aqui Equipe Alpha Olha aí, a vitória perfeita Com 2 TK Cara 10 Tá louco Tchau 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 Tchau